Gravando, hein? Põe o pé no azul, amor Gabi, olha o azul, olha pra baixo, tem um azul Põe o pé aí, isso, e no vermelho do lado E pega o amarelo lá em cima Ok, depois que você põe no vermelho, você pega o amarelo lá em cima Isso, põe aí e põe no azul que tem do lado dele Tem esse azulzinho aí do lado, Gabi Agarra no azul e põe o pé no azul Isso, agora sobe E põe o pé no branco, põe o pé no branco É que não vai ter nada pra pegar lá em cima Isso, Gabi Agora põe o pé no branco Põe o pé no verde No azul, agora põe o pé no azul Sobe o pé, sobe o pé no azul Isso Agora tira o pé do marrom, põe no vermelho Tira o pé no branco, põe no vermelho O vermelho que tá aí na sua perna, esse vermelhinho Isso, sobe E agarra lá em cima O lugar, esse seu pé tá muito esticado Acha um lugar pra você pôr ele Não Sim, não Segundo